Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que vem me adicionando aqui no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor e pra tua empresa. E também, galera, agradecer a galera aí que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês, o canal vem crescendo. A cada dia que passa, sempre que posso, eu crio mais conteúdos, voltando a criar os conteúdos agora, né? Fiquei um período sem criar conteúdo, mas já falei no outro vídeo. E, pessoal, agora, bola, né? Vida que segue e aí a gente vai continuar com o nosso trabalho aqui no canal, beleza? Bom, antes de mostrar pra vocês aqui, eu tô com a tabela dos cursos aqui. Deixa eu puxar pra cá. Vou abrir aqui. E tá aqui, ó. Pacote completo com os cursos em videoaula pra quem tiver interesse em adquirir. Cursos 100% em videoaula de configuração de roteador Microtec com diversas soluções. VPN, configuração de hotspots, configuração de hotspots com sistema de voucher, configuração de Microtec failover, configuração de Microtec com outras situações aqui, pessoal. Um total de 27 cursos em videoaula. Cada curso desses tem o seu valor individual. Mas, se você quiser, lembrando, se você quiser pegar todo o pacote completo e pagar um valor simbólico ali pelo conteúdo completo, você também pode, né? Comprando, né? O pacote completo, beleza? Quanto tá custando o pacote completo? No momento, o pacote completo tá com o valor de R$397,00. Isso mesmo. R$397,00 você vai levar o pacote completo com os 27 cursos em videoaula, beleza? Lembrando que eu estou retornando a gravar os conteúdos aqui para o canal, os vídeos, né? E agora, pessoal, vai pegar o embalo de novo. Gravação aí praticamente diariamente, né? Vou gravar todo dia. Vou estar gravando conteúdo aqui para bombar o canal, né? Sobre os conteúdos, né? Relacionado aí à configuração, o que você pode estar utilizando, a internet, o voucher, tá? Para poder ajudar vocês aí a se encontrar também, beleza? Bom, vou sair aqui dessa tela e eu vou vir aqui no microteak. Abri o microteak aqui, ó. Eu estou com o microteak rodando aqui uma RB951UI2HND. Uma hotboard que eu tinha aí, ela está configurada com o sistema de hotspots, tá? Está configurada certinho aí, tá? Porta 1 dela está zoada, então eu desativei. Está com o hotspots ativo, porta 2, porta 3. Porta 4, gerência. Porta 5, entra a internet. E aqui nela estava rodando até o sistema de MKController. Só que, eu acho que não sei se está mais rodando, porque eu fiquei um período sem conectar essa hotboard. Mas depois eu vou fazer um pequeno teste para ver se ela continua funcionando essa parte, beleza? Vou vir em IP address aqui para vocês darem uma olhada. IP do hotspots, IP aqui do MKController. IP da internet, nesse momento aqui na porta 5. E IP da porta gerência. Se eu vir aqui em IP, hotspots, users, pode ver que não tem usuário nenhum aqui, não tem nada. Como que eu faço para criar um usuário básico, padrão, sem precisar que esse usuário rode pelo voucher, né? Ah, tem que ter um voucher para esse usuário? Não, não precisa. Então, você vai aprender a criar um usuário manual para sempre que você quiser conectar com esse usuário, você vai conectar com ele sempre, beleza? Muito simples, você vai clicar em sinal de mais, vai colocar um nome aqui, por exemplo, Emerson e uma senha, Luiz. Lembra que eu coloquei aqui a letra E maiúscula. Então, eu tenho que colocar exatamente dessa forma no hotspots. Então, eu vou colocar aqui, minúsculo e a senha Luiz123. E aí, Enter. Acabei de criar um usuário com a senha Luiz123. E esse usuário é um usuário que eu posso acessar ele quantas vezes eu quiser, sem limitação de nada, beleza? Essa é a forma padrão, configuração de usuário manual dentro do hotspots. Ah, eu vou vender a internet, vai ter um cliente que vai pegar o meu sinal e ele quer usar mensalmente a internet do hotspots. Então, eu preciso vender um voucher mensal para ele? Não precisa. Você pode só criar um usuário para ele com a senha dele e ponto final. Só isso, ponto final mesmo. Eu uso a profile. Aqui, a profile é de uma hora. Esse profile é de uma hora, está configurado no sistema. E aí, eu vou aproveitar aqui, aproveitar. Vou clicar aqui no sistema aqui, ó. Não sei se vocês repararam, mas eu utilizo mais esse gerador de voucher agora do que o outro. Vou clicar aqui, vou abrir aqui o sistema. Já está meio que aberto. Vou clicar em Open aqui. Estou conectado. Vou vir em hotspots, users, user list. Ó, o usuário que eu acabei de criar manualmente lá, já aparece aqui para mim. Interessante, né? Por quê? Porque esse sistema se conecta no microteak, na routerboard. E aí, vai trazer as configurações que estão lá. Tá, e agora? Como que eu faço para criar voucher com esse novo aplicativo aí, Emerson? Muito simples. Teve pessoas que me mandou no WhatsApp querendo comprar esse novo sistema de voucher aqui. Esse sistema roda em computador com Windows, tá? Não vai rodar no seu celular, beleza? Vamos clicar aqui, ó. Cadê? Users. User list generator. Vou criar aqui, ó. Vamos criar 10 vouchers. Quantidade de 10. Hoshposh. User igual ao password. Para colocar só o login. O login e o password é a mesma coisa. 8 caracteres. Pode ser 8 caracteres. Prefixo vai ser em prefix. Vou deixar aqui um padrão 1, 2, 3, 4, numeral mesmo. Se eu quiser criar mais que 100, eu deixo um padrão diferente. ABC, 1, 2, 3, entendeu? Posso deixar um padrão misturado aqui, ó. Profile, 1 hora. O que mais? Tá no profile de 1 hora. Tempo limite, 1 hora. E aí, vou mandar ele gerar esses vouchers para mim. Ele já gerou. Vou vir aqui no microteak. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vamos ver. Vou vir aqui no microteak aqui, ó. E vou clicar em cima de um voucher desse. Ó, login, senha, 1 hora. E tá certo, ó. Uma hora de acesso. Então, cada voucher desse, né? Criei 10 vouchers aqui. Cada voucher desse vai ter acesso aí de uma hora. Beleza? Tranquilo? Aí, por exemplo, vou vir aqui em user list. Tá aqui, ó. Os usuários criados no hotspot. Pra voucher. Aí, como eu faço pra gerar esses vouchers agora? Muito simples. Vou clicar aqui em comente. Tá aqui, ó. A data de hoje, 13 de 3 de 2024. Posso clicar aqui e gerar um voucher simplesinho assim. Tá? Ou um QR Code dessa forma aqui. O QR Code nada mais é pra poder abrir a página do hotspot. Só isso. Não que ele vai passar o QR Code e já vai conectar. Não. Vou abrir a página. E aí, quando abrir a página, você vai vir e digitar esse código aqui. Tem que digitar o código. Não tem jeito, tá? Gerei aqui esses vouchers. E aí, se eu quiser imprimir, né? Aqui é o default, ó. Se eu quiser imprimir, só clicar em uma dessas opções. Ele já me abre aqui a opção de impressora também, tá? Só pra vocês acompanharem. Beleza? Muito tranquilo. Muito top, né? Se você, né? Tá utilizando o sistema de voucher antigo. E quer utilizar esse novo. É só você falar comigo. E adquirir, né? Esse novo gerador de voucher pro seu computador. Pra você gerar seus vouchers. Ele gera voucher muito mais rápido que o outro, né? Então, você pode gerar de 500 e 500 vouchers. E gerar uma pancada só, né? De vouchers. E imprimir quando você precisar. Porque se eu só precisar clicar aqui em comente aqui, ó. Nessa opção aqui. Escolher o que você quer e mandar imprimir. Quando imprimiu, beleza. Terminou, usou, descartou. Ponto final. Simples assim, pessoal. Né? Bem tranquilo. Então, esse... Mic Home Serve Online. É o sistema que ele roda com o servidor web internamente. Ele roda localmente na sua máquina. E aí, você consegue configurar o microchic. Cadê? Você consegue configurar o microchic aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Tá vendo? Editar. Coloquei aqui, ó. Service Name Voucher. Endereço IP do microchic. Usuário do microchic. Sena do microchic. Host Name, pontinho. Status ID. Coloquei o valor de moeda recorrente aqui em reais. Configurações padrões. Habilitei. E mandar um ping aqui, ó. Ping OK. Tá pingando o microchic. Conectar. Ele vai conectar. Salvou. Conectou. E tá dentro do sistema, tá? Aqui mostra os que estão conectados. Aqui os que estão criados. Tá? Aqui, pra me adicionar mais se eu quiser. De forma manual. Gerar aqui, ó. Gerar mais. É muito interativo, muito simples e muito objetivo. Então, galera. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo e precisa desse novo gerador de voucher, só você me chamar no WhatsApp e falar comigo pelo WhatsApp. Beleza? Sempre que precisar, falem comigo pelo WhatsApp, que é muito mais fácil você falar comigo pelo WhatsApp do que pegar e me fazer ligação e tal, né? Porque ligação, às vezes, eu tô na correria. É difícil de atender, pra falar a verdade. No WhatsApp, é muito mais provável que eu te atenda no WhatsApp mais rápido do que você me ligando. Tá? Então, voltando a criar conteúdos aqui no canal, voltando a colocar, né? A vida pra andar, pra correr novamente, que passou, passou. E aí sim, a gente vai seguir pro novo caminho, pro novo sucesso. Então, às vezes, acontecem as coisas na vida da gente pra gente subir de nível. Pra gente sair daquela zona de conforto e subir de nível, pessoal. E isso, né? A gente vai aprendendo aos poucos. No meu caso, aconteceu. Mas, hoje, eu não olho pelo lado ruim, eu olho pelo lado bom. Graças a isso que aconteceu, pra mim, foi hoje, eu olho pelo lado bom. E é muito bom mesmo saber que eu tenho liberdade, né? Não tô preso com ninguém, não tenho que dar satisfação a isso, né? Tipo, se eu for pra feira, se eu for no mercado, se eu for fazer qualquer coisa pra ninguém, né? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Então, é muito... Isso, pra mim, no começo foi um pouco difícil, mas agora eu entendi. Então, pessoal, quando Deus te manda uma situação, Cara, por mais que seja ruim, Essa situação é pra te deixar mais forte. Pra você subir de nível. Então, tem que entender. Eu entendi. E hoje, voltando com os conteúdos 100%. Meu, faculdade é milhão. Trabalho de faculdade. Conversando com o pessoal que nem podia conversar na faculdade. Conversando normal. E, mano, vida que segue. E é isso. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Só tenho que agradecer, gente. Valeu, fui. Tchau. 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 Tchau.